A água é um bem precioso, mas se não for bem cuidada, pode se tornar esgotável. Pensando nisso, o Comitê de Bacia do Rio Araguari desenvolve o projeto de combate às perdas físicas, que busca solucionar os problemas de desperdício que acontecem no trajeto da saída de água da estação até a chegada nas residências. De acordo com este representante do comitê, a iniciativa deve ser implantada nas cidades de Araguari e Biá, Nova Ponte, Pratinha, Patrocínio, Tupaciguara, Sacramento e Uberaba. O comitê vem dentro de um planejamento aprovado pelas plenárias do comitê, justamente para melhorar o desempenho e a gestão de recursos ricos aqui na bacia. As perdas físicas, primeiramente sendo trabalhadas no saneamento, tem uma importância muito grande. Um dos maiores usuários de abastecimento público está em Uberlândia e que tem um trabalho muito bom nesse sentido e que está servindo também de um respaldo ou de uma referência para os demais serviços. Então, dentro do grupo que está buscando esse trabalho, a gente levou essa experiência justamente para que pudesse entender isso. e passa primeiramente na capacitação dos gestores dessas empresas, que é fundamental trabalhar a questão dos gestores e dos operadores do sistema. O comitê também busca ajudar no combate ao desperdício da água em Uberlândia. O comitê passa a ser um indutor também nesse sentido. Como Uberlândia é o maior pagador, o maior usuário de água da bacia, o serviço de água de Uberlândia já tem essa consciência e trabalha nesse sentido, já vem trabalhando nesse sentido de derrubar esses índices de perdas. Então, isso depende também de investimentos, de qualificação, de setorização, que também é uma das visões que o comitê entende que isso tem que ser feito de forma controlada, eficiente, para que se busque esses resultados. Segundo o levantamento realizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 37% da água tratada foi desperdiçada em 2013. Em Minas Gerais, o desperdício foi de 33,5%, mas de acordo com o estudo, o ideal é a marca reduzir para 20%. Continuamos agora com a mesma preocupação, as chuvas continuam escassas, e nós estamos fazendo de tudo. O DEMAI faz o dever de casa, e a população continua nos ajudando, economizando e vigiando e denunciando os desperdiçadores. O diretor alerta que, mesmo com a chegada das chuvas, é preciso a colaboração de todos os uberlandenses no combate ao desperdício de água. Consideramos que ainda é muito e podemos e devemos reduzir essas perdas. Reduzindo, diminuindo, vigiando e corrigindo com mais eficiência os vazamentos. A população ajuda informando um vazamento. Nossos agentes educativos que andam pela cidade toda procurando esses vazamentos, serviço do DEMAI e abordando os desperdiçadores, combatendo as ligações clandestinas, que aí está incluído também essas perdas. Então, é um conjunto de medidas que nós do DEMAI e a população podem nos ajudar para reduzir ao máximo essas perdas existentes.